As operadoras brasileiras estão preparadas para a internet das coisas? Olha, sim, estamos preparados e principalmente eu acho que com um potencial muito grande de estar conseguindo ir nesse novo ciclo de uma forma muito mais rápido. Eu queria te citar duas coisas que estão acontecendo agora que eu acho que reforçam essa visão. A primeira é a questão da liberação do espectro de 700. Com 700 MHz o 4G vai ter uma cobertura 3 a 4 vezes maior do que a gente tinha no LTE. Então isso vai permitir que a gente tenha mais abrangência. E muitas vezes o IoT vai demandar dessa cobertura contínua. A segunda coisa foi a definição do estándar padrão para parte do que a gente chama de Narrowband IoT. O Narrowband IoT tem a vantagem de permitir que haja uma massificação dos dispositivos de internet das coisas que devem estar abaixo de 5 dólares com o tempo de bateria de até 10 anos e utilizando a rede 4G. Outra coisa interessante é que o Narrowband permite que o dispositivo trabalhe com nível muito baixo de sinal. Então a cobertura, enquanto comparado com o smartphone, é 3 vezes maior. Se a gente soma então a oportunidade do 700 mais a oportunidade do Narrowband, nós estamos dizendo que em comparação com a cobertura 4G atual, a gente vai ter um potencial de cobrir até 9, 10 vezes mais do que o que a gente cobre hoje no 4G. E isso vai ser um habilitador enorme para o IoT. Então eu diria que sim, estamos preparados. Mas quando que o Narrowband chega e ele vai funcionar? O Narrowband é uma nova rede ou ela se acopla à rede do 4G? Ela precisa do 5G? Como é que vai funcionar? Tem que construir uma nova infraestrutura? Não. O Narrowband utiliza exatamente a mesma estrutura do 4G. O que você precisa é adequar a feature, o software, para que ele permita fazer a conectividade do Narrowband. E ele é um protocolo de comunicação entre a rede e o dispositivo. Então o ponto é que os dispositivos precisam suportar esse protocolo de comunicação. Mas do ponto de vista da rede, você não tem que fazer nada. Não tem que mudar nada da infraestrutura, nem nada do seu sistema. Ou seja, simplesmente você pluga essa capacidade, você pluga esse software e a rede passa a estar habilitada ao Narrowband. Isso para a gente significa que a gente vai poder utilizar a mesma infraestrutura que a gente tem para a cobertura dos smartphones, também para a IoT. Quando que você acredita que essa rede vai estar ativa? Na verdade ela já estaria pronta hoje. A gente já está testando o Narrowband nos nossos laboratórios. E o que a gente espera agora é que os modelos de negócio, que os integradores, passem a utilizar esse novo dispositivo com essa tecnologia. A partir do momento que os dispositivos comecem a aparecer, a rede já vai estar madura e pronta para recebê-los. Você falou dos 700 MHz. Há um movimento dos radiodifusores para que não aconteça migração em Brasília, que está prevista agora para o final do mês de outubro. E uma possibilidade também de adiar São Paulo. O que acontece com o projeto de usar 700 se houver esse adiamino? Olha, o 700 é uma parte fundamental, eu acho, da política, governo de comunicação do sistema móvel. Então, aquilo que nós estávamos comentando sobre a oportunidade do Narrowband, do IoT, com 700 a gente consegue cobrir muito mais do que o que a gente cobre hoje com as outras frequências. Isso significa que os clientes vão poder ter uma conectividade maior, mesmo em ambiente indoor. Então, eu não acredito que esse atraso vá acontecer. Eu acho que faz parte do plano das operadoras que investiram cada uma em torno de 3 bilhões de reais, poder utilizar a frequência dos 700 de acordo com o cronograma ou até antecipadamente, porque é um interesse comum, não só de operadora, mas operadora e consumidor, que vai poder contar com uma tecnologia mais adequada para a conectividade de banda larga móvel. Vamos falar de 5G. Como é que a tinta está andando com o 5G? O 5G é um tema muito interessante. Primeiro, eu não acho que o 5G é uma descontinuidade do 4G, ou seja, ele é algo que complementa. E o que a gente tem visto hoje, apesar do padrão ainda não estar fechado do 5G, então ainda é um padrão em discussão, em estudo, é que as operadoras que começam a fazer os primeiros pilotos, como o caso da Verizon nos Estados Unidos e até o próprio AT&T, elas começam a usar o 5G como uma substituição da última milha fixa. Ou seja, toda vez que você tem que usar, entrar na casa de um usuário com fibra, com cabo ou com um modelo de cobre, sempre é muito custoso. Então o que eles começam a observar é que o 5G pode substituir essa última milha por um sistema wireless, diminuindo o tempo de integração e conectividade do usuário e também o custo, porque você não precisa mais passar a fibra por dentro da casa do usuário. E é interessante porque, pegando a TIM, que é uma empresa Pure Mobile, isso abre um outro horizonte de oportunidade a futuro. que é, talvez, a gente usar também o sistema wireless para começar a competir de uma forma mais forte com o modelo tradicional de conexão de fixa. Então a gente está acompanhando muito de perto toda a evolução e discussão do mercado, mas estamos vendo isso como uma grande oportunidade a futuro. Mas está acontecendo uma licitação? Do 5G, não. Nós estamos hoje correndo com uma licitação muito forte do 4G em 700. Aí sim, a gente tem agora uma rodada com todos os fornecedores para definir quem vão ser os parceiros estratégicos da TIM a futuro. Mas ainda no 4G em 700. 5G, provavelmente, é algo que vai se tornar mais maduro entre 19 e 2020. 4G em 700, quando é que saem os fornecedores? Eu acredito que não mais tardar no mês de novembro, porque a nossa hipótese é que a gente já comece esse ano a fazer já os primeiros ensaios de modelo em escala já do 4G 700. E a gente já comece esse ano. E a gente já comece esse ano. E a gente já comece esse ano.